Olá, eu sou o professor Samuel D. Jesus, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordenador do Grupo de Estudos de Política Internacional, grupo que surgiu da iniciativa dos estudantes do curso de História da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Na formação do GEP, convidamos o professor Gilberto de Souza Viana, da Escola Superior de Guerra, para se integrar ao grupo colaborativamente, e o professor, logo de início, sugeriu alguns estudos sobre a projeção global da China. A partir dessas discussões, leituras e reflexões, surgiu a proposição de um artigo que demonstrava os impactos da guerra russo-ucraniana e, sobretudo, da projeção global da China ao agronegócio brasileiro barra Mato Grosso do Sul. Ao desenvolver o artigo, que foi produzido coletivamente, nós detectamos algumas coisas, dentre elas, a dependência do Brasil de insumos, pela ausência de uma indústria nacional de insumos, mas, sobretudo, a ausência de uma estratégia, de uma política governamental, de um plano que reduzisse a vulnerabilidade do setor do agronegócio, que fica muito dependente de fatores internacionais. Logo na sequência, os estudantes irão expor, fazer uma exposição mais detalhada sobre esse artigo. Olá, boa tarde. Meu nome é Giovanna Moraes. Eu sou acadêmica do curso de História e Bacharelado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu pude analisar que no primeiro trimestre de 2022 os preços agropecuários se mantiveram elevados devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E isso impactou o Brasil devido à inflação. Ou seja, o real despencou e os juros aumentaram. Aqui no Brasil não foi tão afetado assim, conforme eu consegui perceber na minha pesquisa, como nos outros países do Ocidente. Entretanto, sim, teve essa queda, tudo é real, aumento dos juros, inflação. Porém, aqui ainda segue um clima de incerteza, conforme a guerra ainda não foi realmente acabada. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Garcia Benítez. Eu sou acadêmico de História na UFMS e membro do GEPER. Eu, juntamente com o Gustavo, na elaboração desse artigo, focamos na parte das consequências da guerra rússia-ucrâniana para a relação Brasil-China. São grandes os impactos, afinal, o Brasil tem sua economia baseada em commodities. Então, com a interrupção das exportações da Ucrânia e da Rússia, o Brasil tem esse espaço que ele pode ocupar, afinal, o Brasil já é uma grande potência agrária. Porém, nesse momento que ele poderia fortalecer as suas relações já existentes com a China ou até mesmo agrariar nos mercados, ele acaba limitado pela sua dependência de fertilizantes, o que mostra uma fragilidade geopolítica, o deixando, assim, à mercê do mercado. Tem outras questões também que elaboramos no artigo, como, por exemplo, que a China procura variar os seus exportadores, não deixar a mercê de apenas um exportador. Oi, gente, sou o Gustavo Naviar, faço parte do GEP junto ao professor Samuel e aos demais colegas, e em conjunto com o Diogo, elaboramos um pouco sobre os impactos na relação comercial Brasil-China após a estourada do conflito russo-ucraniano. Assim como disse o Diogo, a China está em constante busca por diversificar os seus fornecedores para, assim, não depender de país algum. No entanto, o conflito acabou sendo um entrave para isso, porque após a estourada do conflito, foi dada o início à assinatura de protocolos para a importação de milho brasileiro, o que não aconteceria se o conflito não tivesse estourado. No entanto, isso acaba sendo muito bom para o agronegócio brasileiro, que enxerga nisso uma grande oportunidade, mas também causa algumas preocupações no mercado interno, porque isso poderia causar um desabastecimento e o encarecimento do preço da carne bovina, da carne suína e também de aves, como o frango. Olá, meu nome é Herma Afka Seikberg e eu sou acadêmica aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e eu vim falar sobre agronegócio, geopolítica e setores estratégicos. Em 2020, os Estados Unidos diminuíram o consumo das commodities brasileiras. 2020 para 2021, houve o aumento das exportações, com a desvalorização do real perante o dólar e também com o centro-oeste representando 23,19% das vendas. 2022 começou com a influência da guerra Rússia-Ucrânia, o que fez com que os países procurassem novos fornecedores de commodities e isso favoreceu o agronegócio brasileiro. Apesar de tudo isso, a gente pode perceber que o Brasil não tem uma política nacional brasileira de segurança alimentar e ele está extremamente vulnerável às questões externas do país. Olá, meu nome é Isabela Barbosa Rodrigues, sou acadêmica do curso de História na UFMS e também faço parte do GEP. Bom, a minha parte do artigo refere-se ao compromisso da China em diversificar os seus parceiros agrícolas e comerciais. Basicamente, a China quer fazer isso porque ela quer diminuir essa dependência que ela tem do Brasil e também dos Estados Unidos, os seus principais fornecedores. Dentre algumas novas parcerias, a gente pode citar o continente africano, países como, por exemplo, a Tanzânia, a Guiné-Bissau e também a própria África do Sul. Além dessas novas parcerias, a China nos últimos 20 anos tem feito todo um movimento de investimento no continente africano. Investimento tecnológico, investimento humanitário, investimento comercial e, além disso, uma série de tratados comerciais com a África. Tudo isso, mais uma vez, é para diminuir essa dependência que a China tem dos produtos brasileiros e estadunidenses. E isso a gente pode incluir a soja aqui brasileira. Olá, eu me chamo Juliana dos Reis Malaquias, sou estudante de sódio e licenciatura pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também sou membro do GEP, Grupo de Estudos de Política Internacional. E, em conjunto com alguns colegas e o professor Samuel, nós produzimos um artigo sobre a questão da guerra sul-ucraniana. A minha contribuição nesse trabalho foi a pesquisa sobre a questão da dependência brasileira dos fertilizantes russos, o que, analisando por uma ótica desse conflito, se mostra extremamente prejudicial para a economia brasileira, uma vez que a agricultura é a base da economia brasileira. O Brasil é um grande exportador de commodities e, tendo o Brasil essa falta de autossuficiência em sua produção, ele acaba ficando dependente da política internacional. e, no caso da Rússia, ela está em total crise, o que acaba acarretando diversas crises internas e externas relacionadas à economia brasileira. Olá, meu nome é Gabriela e eu sou acadêmica do curso de História na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, integrante do Grupo de Estudos de Política Internacional da UFMS, o GEP. No artigo, nos debruçamos sobre a dependência do Brasil em relação aos fertilizantes que são utilizados na produção agrícola. O Brasil importa 85% dos fertilizantes utilizados na agricultura brasileira. Destes, 23% são importados da Rússia. A Guerra Russa-Ucraniana de 2022 evidenciou uma série de vulnerabilidades em pontos estratégicos da economia brasileira, afetando toda uma cadeia alimentar, atingindo produtos para exportação, mas também o abastecimento interno. A ausência de uma indústria de fertilizantes capaz de responder às demandas de pequenos produtores que abastecem o mercado interno brasileiro demonstra uma fragilidade no âmbito da defesa nacional e da segurança interna do país. A agricultura brasileira é um setor estratégico-chave, uma dependência do mercado internacional devido à ausência de uma indústria nacional de insumos ou da diversificação das exportações brasileiras em áreas que ainda nós não incrementamos o nosso comércio internacional. Esta dependência e ausência de incremento de uma política governamental efetiva para o setor agrícola nos deixa vulneráveis e corrói a capacidade de gestão estratégica. Isto certamente possui impactos à defesa nacional no que se refere à segurança alimentar. Porque se pensarmos na possibilidade de um conflito, a gestão de alimentos, da produção alimentar, é uma questão essencial. Então, temos que pensar em um projeto nacional, em um projeto estatal, em um direcionamento, em uma formulação estratégica a partir de uma agenda governamental que não deixe a agricultura brasileira tão vulnerável aos fatores externos.